Olá, sejam bem-vindos ao podcast Advanced Therapies da MIT Technology Review Brasil. Eu sou Carolina Abelin, repórter de saúde, e neste episódio nós vamos falar sobre o cenário das terapias avançadas no Brasil, como que nós estamos frente às discussões e alguns progressos já conquistados em outros países. Segundo a Anvisa, que a Agência Nacional de Vigilância Sanitária e Terapias Avançadas são produtos farmacêuticos obtidos a partir de células e tecidos humanos que foram submetidos a um processo de manipulação para reparar, deletar ou editar uma sequência genética modificando a expressão de um gene. Essa técnica é considerada extremamente promissora do ponto de vista de doenças que são complexas, sem alternativas terapêuticas disponíveis. Mas há aqui muita atenção do ponto de vista de que são necessárias novas dinâmicas para garantir, claro, qualidade, eficácia, segurança e também um desafio, fazer com que esses produtos inovadores cheguem a quem de fato precisa, posto o seu alto custo. Para a gente aprofundar essa discussão, eu recebo aqui no estúdio o titular da Gerência de Sangue, Tecidos, Células, Órgãos e Terapias Avançadas da Anvisa, João Batista da Silva Júnior. Obrigada, João, pela sua participação. Obrigado, Carolina. Eu quero agradecer ao nome da Anvisa a oportunidade de estar aqui discutindo esse tema, que é um tema, como você disse, inovador e precisa de uma dinâmica também inovadora, tanto para o desenvolvimento desses produtos, todo o processo de aprovação e também nos processos de acesso desses produtos aos pacientes. Então, estou muito satisfeito e feliz de estar aqui com vocês discutindo o tema. Que bom. Começando, então, por esse processo que chega, é submetido esse pedido para a Anvisa. Quantos produtos de terapias avançados nós temos hoje já com o registro concedido da Anvisa? E para você pensar um pouquinho, como que foi quando chegou o primeiro pedido, algo completamente inovador, como que foi esse processo de evolução, de maturação de vocês? Então, nós temos hoje no Brasil oito produtos registrados, ou seja, são produtos que foram aprovados para uso populacional, com dados de segurança, eficácia e qualidade comprovados. Esses produtos são produtos de terapia gênica, nesse universo grande e complexo das terapias avançadas, como você disse, que envolvem células, engenharia de tecidos. Nós temos, então, no Brasil oito produtos de terapia gênica aprovados. São para doenças monogenéticas, ou seja, alguma deficiência genética ou para doenças oncológicas. Bem, o primeiro produto que nós recebemos, o dossiê, a documentação de um solicitante, né, de registro no Brasil, foi em 2020. Só que essa história, ela vem muito antes de 2020. A preparação da Anvisa e a preparação do mundo regulatório, podemos dizer assim, vem muito antes. Por exemplo, nós tivemos um primeiro evento na Anvisa, que podemos colocar assim como um evento marco, em 2012, quando nós reunimos a comunidade científica brasileira à época, trouxemos representantes internacionais, principalmente reguladores. Em 2012, nós fizemos essa discussão, trazendo a temática para o Brasil. Ainda era uma questão de aproximação do tema. E a partir daí foram feitos discussões importantes do ponto de vista de como os marcos regulatórios, o próprio a compreensão, não é simples compreender, né, que nós estamos falando agora de células, tecidos humanos e partes de genes humanos que são elaborados em medicamentos, né. Então, a gente está numa situação, numa tecnologia inovadora para a ciência, que vem há muitos anos estudando isso, mas também muito inovador para a regulação, né. E eu falo inovador para a regulação porque a gente precisa compreender essa tecnologia para conseguir fazer avaliação de riscos e benefícios, para chegar no ponto que nós chegamos hoje, de ter capacidade. Hoje nós temos normativas específicas, regulamentos, a gente tem parcerias com países de regulação mais dinâmica e mais experimentado, podemos dizer assim, por exemplo, o FDA dos Estados Unidos, a própria EMA na Europa. Então, isso faz com que a gente tenha capacidade hoje, através dos marcos regulatórios, poder ter oportunidade de provar esses produtos no Brasil, né. Então, foi um caminho longo aí, nós temos muita coisa, muito caminho para percorrer. A regulação da Anvisa é uma regulação fundamental porque ela é a porta de entrada dos produtos. Através da Anvisa ou de qualquer agência reguladora, é que se diz que um produto, ele é seguro, eficaz e de qualidade e pode ser usado naquela população, né. E só para a gente aproveitar um pouco essa discussão com você aqui, essa regulação também, ela é uma regulação inovadora em relação a produtos que são inovadores. Então, isso tudo também tem que ser muito bem compreendido para podermos fazer com que esse produto chegue no paciente e que ele seja usado de forma adequada. Mas vocês conseguiram se atualizar? Hoje vocês têm processos definidos, prazos que são factíveis? Como que a gente está também olhando para o que outras agências internacionais fazem? Isso. É, a Anvisa ela fez um trabalho interessante, ela, quando esses processos foram amadurecendo, as discussões foram amadurecendo desde 2012, que eu falei pra você, né. Nós tivemos que fazer um trabalho jurídico com esse tipo de produto, né, interpretações jurídicas e estabelecimento das normas. E hoje, hoje nós temos então normas para registro, normas para ensaio clínico, que é a parte de desenvolvimento experimental do produto, normas para as boas práticas de fabricação, de produção desses produtos e mecanismos internos na Anvisa para fazer esses processos rodarem, né, do ponto de vista de dinâmica mesmo de avaliação. Então, hoje nós estamos com prazos similares aos prazos que acontecem nos Estados Unidos e na Europa. Obviamente são poucos produtos, né, a Anvisa ela regula inúmeros produtos e, para você ter uma ideia, medicamentos, né, são filas enormes de produtos em avaliação na agência, porque são muita quantidade. Em terapia avançada nós temos menor quantidade, mas é também um trabalho muito mais complexo, né, em determinadas situações, várias equipes estão todas debruçadas ali para trabalhar naquele único projeto, né. Então, hoje nós temos prazos que são compatíveis com prazos comparando Estados Unidos e Europa, o que é bem desafiante para nós compararmos, porque nós não temos a estrutura de servidores e mesmo, né, de estrutura das agências europeia e americana, mas a gente consegue ainda, pelo número de produtos que nós temos no Brasil, ainda atender esse tipo de prazo, né, o prazo é bem similar. E cada vez mais, eu acho que é um processo que a gente precisa também experimentar mais e mais, a gente precisa ter mais experiência para implementar mecanismos também cada vez mais otimizados. Hoje nós estamos trabalhando muito com uma coisa bem interessante, que a Anvisa tem experimentado em medicamentos biológicos, que são avaliações otimizadas, né. Você está mais próximo ali do detentor do registro, da empresa, discutindo com ela os monitoramentos, os dados que vão chegando. Então, tudo isso é dinâmico, né. O que nós chamamos na Anvisa de pós-registro, que é um mecanismo que você tem que acompanhar alterações e mudanças que vão acontecendo naquele produto, né. Quando você registra um produto, um medicamento, principalmente como esse, que é muito inovador, você está iniciando ali um processo de monitoramento para o resto da vida. A gente chama ciclo de vida do produto. Nunca mais vai parar de ser monitorado pela agência, pela comunidade médica, pela própria empresa. Então, né, e esses produtos demandam esse monitoramento de forma muito intensa. Essa é a diferença de um medicamento comum que você vê na farmácia. Aqui é um medicamento que a gente vai precisar de ter um monitoramento intenso pela inovação, que está diante de nós ali, né, dessa tecnologia, e também pelo contexto terapêutico que está inserido. São medicamentos para doenças raras, ultra raras, ou doenças que não têm alternativas, o que demanda um monitoramento específico, né. Então, é um pouco essa a perspectiva de se ter ali processos também adaptados a esse tipo de produto. A gente tem tentado, eu aclaro que é um processo longo aí, com mais experiência, eu acho que mais modelos regulatórios adaptados vão aparecendo, né, e a gente sempre tem que ter um foco. E é bem interessante porque, voltando um pouco à ideia, quando a Anvisa, ela decidiu, né, que esses produtos, eles estariam dentro de uma gerência geral de medicamentos biológicos, mas tratados por uma área específica. Isso foi bem interessante, tem sido interessante, porque traz para esses produtos um foco, que é o foco que a gente tem chamado dentro da agência de regulação baseada no paciente, né. O que eu quero dizer com isso? A área da Anvisa, que trabalha diretamente com esses medicamentos especiais, é uma área que trabalha com transplante, trabalha com transfusão, que já tem naturalmente uma perspectiva de regulação com foco nas necessidades do paciente, porque muitas vezes você tem que aplicar situações adaptadas, como lidar com a emergencialidade, né. Então, essa visão também regulatória que se tem, que se junta uma visão regulatória de medicamento biológico, com a visão regulatória de regulação de sangue e células, tecidos para transfusão e transplante, você tem um modelo bem interessante de trazer para esses produtos, esses medicamentos, que a legislação hoje diz, né, que são um tipo especial de medicamento complexo, você traz uma complexidade, uma especificidade para tratar o registro desse produto, aprovação, acompanhamento e desenvolvimento. Então, um pouco nessa visão que eu creio que nós vamos avançando aos poucos, a partir das experiências, dos desafios que vão aparecendo, a gente ter oportunidade de, com isso, desenvolver mecanismos regulatórios que sejam adaptados. É, desse ponto de vista dos dados, né, desse monitoramento, dá para dizer que hoje, de uma maneira geral, esse registro da Anvisa é concedido mediante esse compromisso dessa marca, dessa farmacêutica, de estar apresentando esses dados de mundo real, esses, constantemente, esses dados para vocês. E aí, como que é o tratamento que é dado a esses dados? Eles são publicados? Como que vocês trabalham esses dados que chegam para vocês? Perfeito. Como eu disse para você, né, a aprovação desses produtos, o registro sanitário para uso populacional, ele está concentrado, ele está definido a partir de um registro que nós temos chamado de um registro sobre condições. Isso tem a ver com duas linhas. Primeiro, porque a tecnologia é inovadora, você precisa entender a tecnologia ao longo prazo, né. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, um produto de terapia gênica, que eu vou ter uma proposta de fazer uma alteração genética na célula, né, para produzir o meu efeito terapêutico ali para aquela doença. Eu preciso acompanhar se essa alteração genética vai se prolongar, por quanto tempo? Vai ser para sempre? Como que vai ser? E outra coisa, além disso tudo, além dessa questão da tecnologia, tem a questão ainda da situação da doença, do contexto terapêutico. São doenças, muitas vezes, em que a história natural, ela não previa, por exemplo, pacientes com idade adulta, né. Então, como que vai ser essa? Vai ser, né. Então, nós não estamos falando aqui, muitas vezes, não existe a palavra cura nesse tipo de situação. Existe uma palavra de qualidade de vida, de sobrevida, às vezes, dependendo da doença. Existem desfechos nesse sentido, assim, de clínicos, né. Melhorias na condição muscular, melhorias na cognição neurológica. Como que isso vai ser ao longo tempo, ao longo, né, um longo prazo de tempo? Como é que o paciente vai se comportar, muitas vezes, em doenças que são sindrômicas, né, que tem vários elementos ali, você corrige um deles, que é uma proteína ali, mas é uma doença mais complexa. Então, tudo isso, então, envolve esses dois elementos, tecnológico e da própria doença complexa, que a gente está trabalhando, envolve essas duas situações necessárias para se ter um registro. Obviamente, quando tem um registro, é porque se comprovou eficácia, segurança e qualidade. Mas eu preciso verificar isso ao longo prazo, por esses dois elementos que a gente discutiu aqui. E aí, então, assim, o que a Anvisa tem feito? É que a gente tem chamado de regir sobre algumas condições, como você colocou, dos termos de compromisso. Então, a empresa, ela ciente dessas incertezas, né, são eles que compreendem, né, estuda o produto há anos, tem ciência das incertezas, eles fazem, então, uma compromisso com a Anvisa de, que, olha, nós vamos, então, buscar dados, a gente só vai aprovar esse produto se a gente perceber que a empresa tem condições de fornecer esses dados a longo prazo. Então, por exemplo, muitas vezes o que acontece, são duas linhas de trabalho. O primeiro é, no N populacional, o número de pacientes que foram estudados no ensaio clínico, né, aquele N ali que foi a partir daquele grupo ali que se teve os dados. Você precisa, então, fazer estudos observacionais acompanhando esses pacientes por longo prazo. Então, é feito estudos aí, você pode acompanhar por 15 anos. Então, esse é um dos compromissos que aparecem nos nossos termos. É acompanhar os pacientes que receberam o produto por longo prazo. E outra linha de trabalho são estudos, que são estudos observacionais, muitas vezes, que são feitos a partir do uso comercial, que a gente chama. A partir daquele momento que o paciente ali, que vai entrar no uso comercial no país, então, você faz estudos para acompanhar o paciente também a longo prazo. Essas são as duas linhas principais desses termos. E aí, cada empresa, cada situação, a Anvisa vai discutir, olha, eu quero mais estudos sobre isso, mais estudos sobre isso, mais N, participar, a população brasileira participar, por exemplo, dos estudos também europeus, dos estudos americanos, e assim vai. Vai direcionando de acordo com as incertezas que foram vistas e a característica dos produtos. Às vezes, desses oito produtos, teve produtos que chegou aqui no Brasil, por exemplo, já com uma história de uso comercial de dois, três anos já, porque tinha sido registrado há algum tempo nesses países. Outros foram registros simultâneos. Isso foi registro no Brasil, nos Estados Unidos e na Europa. Então, nós tivemos que trabalhar todas essas diversidades aí. Então, esses são feitos isso. Algumas situações a gente ainda, inclusive, monitora até dados de qualidade, porque você sabe, a produção desses produtos também é inovadora. São produtos autólogos. Então, você tem que ter o material de partida. Muitas vezes, ele sai, vou dar um exemplo, sai do Brasil, vai para uma facility, uma fábrica americana ou europeia, e esse mesmo material de partida, com o produto já elaborado, medicamento feito, volta para o Brasil. Então, esse mecanismo também de produção, ele é também inovador e a gente precisa, muitas vezes, até o compromisso ali tem algumas situações, alguns casos, de monitorar até essa linha produtiva, que a Anvisa faz também, ela faz todo o processo de inspeção de boas práticas nessas indústrias internacionais. Então, a linha geral do termo de compromisso é essa. E como é que nós estamos trabalhando hoje, em 2020, o primeiro registro? Nós temos já quatro anos, três anos e pouquinho aí, desse monitoramento. Então, anualmente, a empresa, ela submete à Anvisa esses resultados que foram acordados. Então, por exemplo, os resultados de monitoramento dos pacientes de ensaio clínico e daqueles que foram utilizados no cenário comercial. O que nós acordamos? Muitas vezes, a população brasileira, às vezes, a gente tem poucos dados, porque nós temos ainda produtos que não foram inseridos no nosso sistema público, no próprio sistema de saúde suplementar, alguns casos nós temos de judicialização e tal. Então, nós temos poucos dados da população brasileira, mas nós pegamos os dados da população mundial também para analisar, porque a nossa perspectiva também é analisar se confirma os dados de eficácia e segurança por longo prazo. Então, nós temos hoje, foram no começo parecer os dados mais internacionais, agora nós começamos a ter dados já da população brasileira, ainda poucos, porque não está disseminado largamente na população. Então, anualmente, a empresa envia esses documentos, são documentos que, basicamente, vão repetir esses dados, e vão trazer esses dados relacionados a partir daquele momento. Então, por exemplo, se eu tinha um segmento no ensaio clínico de 5 anos, eu vou ter de 6 anos, de 7, de 8, e o produto foi exposto, hoje, comercialmente, a 200 pessoas no mundo. Como é que está o resultado desses 200? E assim vai crescendo. Então, esse é um pouco do trabalho que a gente faz anualmente, junto a isso, existem ainda os dados de farmacovigilância, que eles são obrigatórios para qualquer medicamento. O que são os dados de farmacovigilância? Você vai observar, através de documentos também, através de observação, o uso do medicamento na vida real das pessoas, se as pessoas tiverem um evento adverso, se o médico percebeu, se o profissional de saúde percebeu, ele vai notificar isso. Então, é focado muito na segurança, nos dados de segurança. A gente também capta esses dados para a gente verificar se existe alguma ali, uma segurança ou um dado de risco que não foi detectado no ensaio clínico. Então, isso também é muito importante para nós verificar, porque aí você vai conseguir, ao longo do tempo, fazer o balanço do benefício com o risco. Esse balanço tem que ser sempre favorável para o benefício. E só para dar um spoiler para vocês, a gente está num processo de, agora, com mais experiência, depois desses três anos, quase quatro anos de recebimento desse material, a gente vai divulgar isso para a população. A ideia é que a gente tenha, claro, um relatório simplificado, com a linguagem que todo mundo possa entender, mas com esse objetivo, dizer como que estão os resultados de eficácia, podemos dizer efetividade, porque a palavra mais correta em cenários de vida real é efetividade, porque eficácia teria que ser um, podemos dizer, ser um dado muito controlado, que a gente perde o controle porque cai na vida real. Então, o dado de efetividade, como que o medicamento está se comportando, do ponto de vista do seu efeito, podemos dizer, se a população entender, e dados de segurança. Se permaneceu aqueles índices, essas porcentagens de febre, de vômito, de algum evento adverso permaneceu o mesmo, ou se teve dados novos de segurança. Esse vai ser o objetivo do relatório. Nós já conversamos com todas as empresas que têm registro no Brasil, estamos trabalhando juntos, para que a gente possa ter a oportunidade de divulgar esses resultados. A ideia seria para esse ano ainda, nós estamos lá no final do ano, mas a ideia de a gente conseguir, seria até dezembro, de conseguir liberar todos os relatórios desses. Na verdade, vão ser relatórios dos produtos que têm mais de um ano, porque os que estão ainda em menos de um ano não têm a obrigação de ter os dados. Então, nós teremos mais ou menos cinco relatórios desses oito, porque os outros foram recentemente registrados. Mais ou menos isso que eu posso dizer para vocês, mas já já a gente vai estar isso no portal, para todo mundo ter acesso. Como você acha, João, é quão importante você ter a visibilidade desses dados para o debate público, para o entendimento de quão inovador são todos esses processos, de monitorar esses dados a longo prazo, e também até para a comunicação do que são essas terapias para o público leigo, no sentido de quão delicado às vezes é você expor, você falava antes de cura, não podemos falar de cura, e sim de desfechos, do entendimento de para quem é elegível isso, para que também às vezes não se crie, de um ponto de vista, algo milagroso, ou também demonizar do ponto de vista, às vezes, de eventos adversos, que fazem parte desse processo. É, muito importante isso. Primeira, transparência é fundamental na regulação. Uma regulação que não tem transparência, ela não consegue atingir o objetivo dela, porque a regulação, eu sempre digo isso, a regulação é uma construção social. Claro, tecnicamente, ela é baseada na ciência, mas que o usuário da tecnologia é o cidadão, então ele precisa compreender também. E é muito importante quando a gente lida com modelos regulatórios inovadores ou adaptados a determinada situação que a gente está vivendo agora, nesse caso, as terapias avançadas, é uma larga compreensão da sociedade, tanto da sociedade médica, dos prescritores, ou dos profissionais da saúde que acompanham o paciente, como também da própria sociedade, do próprio paciente, né? Então, é muito importante isso. A terapia gênica, ela tem, a gênica e a terapia avançada como um todo, tem demonstrado realmente ser muito promissora. Nós estamos ainda no início de uma era, uma era que vai estar mudando a medicina, né? E início demanda cuidados, demanda compreensão. Então, assim, é muito importante a sociedade compreender assim, olha, bem, a Anvisa, ela trabalhou junto com as autoridades sanitárias do mundo inteiro, na perspectiva de ter um registro, um mecanismo de aprovação inovador e acelerado, e adaptado. Mas isso demanda, então, uma compreensão de que produto é esse. Quando a gente coloca lá, olha, é um produto que vai ser registrado sob condições, ele, 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 obviamente, ele tem os benefícios, que a gente colocou aqui, né? Não é cura da doença, nós estamos falando de doenças muito complexas, mas ele tem demonstrado benefícios para um histórico do paciente que até então não se tinha esse benefício. Por exemplo, nós temos produtos que foram registrados para situações oncológicas, para doenças oncológicas, aonde, uma parte das vezes, os produtos foram destinados a pacientes sem alternativas terapêuticas, né? A gente chama de câncer refratário ou recidivado, que voltou várias vezes e está numa situação agora sem alternativa. Então, e você vê situações, você vê resultados de sobrevida, as pessoas sobrevivendo aquele câncer que teria poucos, né? Meses, talvez, de sobrevida, vivendo anos, cinco anos aí de monitoramento. Então, é revolucionário do ponto de vista, né? Para algumas doenças genéticas que não se tinha alternativa, a gente está vendo, observando, também melhorias nas condições de vida dos pacientes, mas, obviamente, é um produto que ele tem uma relação de risco-benefício complexa. obviamente o benefício tem sido demonstrado bem favorável a esses produtos, mas ainda a gente vê possibilidade, né? Nem todo mundo responder, né? Não é o 100% que vai responder aquela terapia como qualquer outro medicamento. Hoje em dia você tem pessoas que não respondem a um de pirona, né? Então, isso é muito comum em medicamento. Agora, a gente tem que tomar bastante cuidado e esse é um cuidado que a gente está fazendo anualmente de verificar se essas novas situações de risco que estão aparecendo, no caso, se observar isso, se isso, ele está diminuindo essa relação do risco-benefício, né? Dentro de uma normalidade que é esperada, dentro de uma porcentagem de eventos que foi até, inclusive, detectados até mesmo em eventos do próprio desenvolvimento do produto, né? Então, é um trabalho que tem que ser feito com mais atenção do que com outro tipo de medicamento. Isso chama atenção para isso, né? Do ponto de vista de regulação. E do ponto de vista também de sociedade, é preciso também ter essa atenção que a gente está tendo aqui do nosso compromisso social que a agência reguladora tem, mas a sociedade também precisa ter um entendimento desse tipo de produto. Não dá, por exemplo, para uma terapia gênica eu usá-la em qualquer paciente, como você colocou. Muito bem, porque primeiro eu preciso de ter alteração genética X para aquele gene que está faltando dar certo. Eu preciso ter aquela condição específica de doença. Tem uma série de contraindicações dependendo do tipo de produto. Então, o prescritor, o profissional de saúde tem um papel muito importante, porque, diferente de outros medicamentos que talvez o uso clínico em larga escala, a compreensão daquele uso clínico, ele faz com que o médico inclusive possa entender outras situações, a gente chama até de uso off-label do produto. Esse caso, a gente está numa situação muito diferente. São produtos muito personalizados, situações muito específicas e muita inovação envolvida. Então, é fundamental que se utilize esses produtos como está descrito na sua instrução do fabricante, na sua bula. Esse é um ponto bem importante que a gente precisa cada vez mais comunicar, até que a gente tenha mais conhecimento sobre esse tipo de produto. Você colocou uma coisa muito importante, a questão do monitoramento e da transparência. Então, esse é um pouco o foco. A gente fazer com que todos compreendam o que nós estamos falando, do que a gente está, na verdade, trazendo para a sociedade do ponto de vista de regulação. Então, a gente coloca os relatórios lá, a ideia, cada vez assim, a primeira vez nós vamos colocar esses relatórios públicos. Talvez a gente possa ir melhorando e, olha, precisa de mais dados sobre isso, a gente precisa de mais informações para a gente melhorar, inclusive, o feedback social também vai ser importante. Mas a intenção da Anvisa é essa. A primeira é cumprir uma questão de transparência, que é normal nas agências, e segundo também porque esse produto requer. Ele requer um conhecimento de todas as partes, para que a gente possa ter os resultados que esse produto demonstrar até agora. Então, nós podemos ter uma surpresa de resultados promissores, cada vez melhores, e também podemos não ter. E existem mecanismos para isso, para você tirar do mercado, para você não permitir o registro, mas cancelar o registro. Então, é um momento de observação, principalmente a observação se os dados que foram observados nos estudos clínicos, os dados que comprovaram a sua segurança, a sua eficácia e a sua qualidade, se eles se confirmam ao longo prazo. então, todo mundo tem que observar. Agência com seu papel, comunidade científica, a sociedade médica e os pacientes. Então, é muito importante o paciente estar... E eu chamo até a atenção, porque talvez possa ter acesso a esse podcast aos pacientes, porque muitos pacientes vão ser convidados a fazer parte desses estudos observacionais. Claro que ele tem toda a liberdade, a autonomia para não participar, mas a gente chama a atenção que é interessante participar, porque você vai ter um monitoramento de determinados profissionais, a empresa está construindo estruturas para fazer esse tipo de monitoramento. Então, é muito importante a participação do paciente, do seu médico, porque é um processo que vai ajudar toda a sociedade. Não só ao paciente em si que está se beneficiando daquele produto, mas a toda a sociedade para a gente compreender esse produto do ponto de vista de futuro e perspectivas que se tem e até para melhorar o mecanismo regulatório. A nossa intenção também é estar próximo para o que podemos adaptar, aqui. Essa é uma discussão que está sendo feita no mundo inteiro. A gente faz parte desses grupos de reguladores internacionais e essa discussão está acontecendo. Um pouco mais avançada, alguns países já têm mais experiência. Nós temos um país com 20 produtos registrados, Estados Unidos, Europa, nós temos oito. Então, tem mais países que têm mais experiência. Então, a gente está discutindo junto e já tem uma preocupação um pouco de outros modelos ou aprimoramento desse modelo diante dessas diversidades que se lida com esse tipo de produto. Para a gente finalizar, então, eu queria dizer uma reflexão no sentido de que a gente está falando de produtos inovadores com alto custo, de como fazer isso chegar para quem de fato precisa o acesso, embora a gente entenda que tudo parte da agência reguladora, mas os processos demais de incorporação, precificação, a gente entende de que não é competência exatamente da Anvisa, mas está nessa discussão junto. O que a gente pode refletir sobre isso? A Anvisa realmente é bom que esteja um sistema separado. A agência reguladora tem a sua autonomia no sentido técnico de poder fazer as avaliações sem a pressão da questão do preço e todo um processo complexo. É um processo que a gente entende muito complexo, porque são produtos como você disse de alto custo, que a inovação ela tem essa questão. A gente está com um produto inovador em qualquer área da vida, se você observa qualquer produto inovador ele realmente tem um custo alto, então além de tudo está isso. Mas eu acho que o mais importante e a mensagem que nós podemos como Anvisa trazer para os outros reguladores, que vão regular preço, que vão regular a incorporação nos sistemas, é a questão da gente pensar em uma regulação com foco no paciente. Talvez nesse possa ser um caminho. E existem mecanismos, o mundo inteiro está discutindo isso, isso não é só no mundo em desenvolvimento como o nosso, mas que é muito mais complexo, porque nós temos como os especialistas dizem, nós temos hoje fontes fundáveis de financiamento, então como lidar com isso, então é difícil, é uma situação super complexa, de um lado você tem a necessidade do paciente que precisa ser atendida, um paciente às vezes raro, e do outro lado você tem também uma saúde pública, uma saúde coletiva, podemos dizer assim, que pega público e privado, uma saúde coletiva que também precisa ser mantida, então é complexo. Eu acho que o que a Anvisa precisa fazer do ponto de vista de agência contribuindo nessa discussão é a transparência, então eu acho que esse mecanismo que a gente está fazendo também de deixar esses relatórios que a gente tem hoje públicos, também são importantes para a comunidade compreender esse processo e ver até que ponto, até que ponto ele realmente ele muda o curso da jornada do paciente, ele contribui, até que ponto existem outras alternativas que poderiam também contribuir para que quem faz essas avaliações de incorporação, de precificação e mesmo de incorporação nos sistemas possam ter esses elementos, então eu acho que esse é um compromisso, obviamente a Anvisa para os órgãos reguladores está aberto a abrir todos os dados, obviamente é assim, a gente nesse relatório tem dados que a gente não pode abrir pelos segredos industriais, são tecnologias inovadoras, são protegidas, e a Anvisa tem compromisso com as empresas que regulam no país, nós temos sistemas muito fortalecidos, muito seguros para esse tipo de dado, mas é essa perspectiva de você trazer relatórios daquilo que realmente precisa a população conhecer, sem ferir esses sigilos todos que nós precisamos ferir, como diz, eu preciso conservar, eu preciso guardar esses sigilos, então eu acho que isso vai ser importante também para que a sociedade compreenda, e compreenda a dificuldade que também os órgãos como o Ministério da Saúde, a própria ANS, estão com dificuldade porque realmente é um processo muito complexo, então eu acho que a agência precisa transparecer, ter transparente esses dados, estar abertas a esses reguladores para poder discutir, poder apresentar dados que forem necessários, e juntos para discutir, acho que a sociedade está mobilizada nesse momento porque estamos diante de um produto importante, promissor, e também como podemos lidar, existe uma coisa também que eu acho interessante, que o Brasil está fazendo, a gente está observando movimentos assim, que é o incentivo na pesquisa nacional, isso é interessante porque quando você incentiva a pesquisa nacional, você dissemina essa tecnologia, além de trazer conhecimento para o nosso país, também pode ser que ajude também equilibrar esses valores, esses preços, então é uma perspectiva que eu vejo que o Ministério está fazendo um movimento de incentivo, de investimento, autoinvestimento em terapia avançada, de projetos em várias linhas de financiamento, do governo como um todo, o Ministério da Saúde e outros ministérios, ciência e tecnologia, estão trabalhando muito nesse foco de trazer as bases, as bases de insumos, de produção nacional, isso tudo vai ajudar muito a equilibrar um pouco talvez, essa inovação, a gente consegue lidar com isso, a pesquisa. Muito obrigada, João Batista Jr., pela sua contribuição. Eu que agradeço. Obrigada também a você que nos acompanhou até aqui, esse podcast é um conteúdo editorial, esse projeto, Advanced Therapies, tem o patrocínio de cinco farmacêuticas desenvolvedoras. Acesse mais dos nossos conteúdos nos principais agregadores de podcast e também no site da MIT Tecnóloga e do Brasil. A gente se vê.